Olá pessoal, o programa A Hora da Live vai acontecer na Mix TV Boa Vista a partir de hoje, então fique ligado no programa A Hora da Live, pois aconteceu, virou notícia. Fique ligado no telefone 991456864, é a sua denúncia, nós vamos estar apurando os fatos. A Hora da Live vai acontecer na Mix TV Boa Vista a partir de hoje,